Ouvir, ó Deus, o meu Padre Atende, ó Senhor, a minha oração Mais uma vez, ouve, ó Senhor Ouvir, ó Deus, o meu Padre Atende, ó Senhor, a minha oração O Espírito, o Espírito santo O Espírito santo O meu ser O Espírito, o rei Espírito santo O Espírito, o rei O meu ser O Espírito O meu ser Ouve, ouve a Deus Atene o seu Senhor nessa noite Atene o Senhor A minha dor Espírito, enche-me Espírito Santo Espírito, enche o meu ser Espírito, enche-me Espírito Santo Espírito, enche o meu ser Espírito Espírito Espírito, enche-me Espírito, enche-me Espírito Santo Espírito, enche o meu ser Espírito, enche-me Espírito Santo Espírito, enche o meu ser Espírito, enche o meu ser Espírito Santo Espírito, enche o meu ser Espírito, enche o meu ser Espírito, enche o meu ser Espírito Santo 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 Espírito Santo